Pronto, cores e valores cada um da sua Aqui, São Paulo, Brasil Nossa, nossa, mestre E a Fondão, Capão E pelo nosso abençoado, finado, neguinho Aranjo dentro desse grupo, se assim é assim Tanto assim, me dito pra mim Quem tem o meu filho, se filhos, se dizem Rebeu, 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 crime Você quis, você vestido, rebeu Só conhecido, e eu pulo, eu não lembro Certa pra todos, sem medo, tá medido Rebeu, rebeu, deixa a vida, o verão blanca Sobe, sobe, cadê, não sabe, sabe, fraca Não consegue, depois do mês, você serve Se você não pega, então fica bem Se espreito na espina, porque eu tiro o sol Toda vez a suficina, a boca é bem melhor Vinte mil, papel, adoro, a 20 cada um Abraça o molecote, abroça os cento E o truco, eu sei como fazer O plano estratégico, sei Traz pelo cara, mano Contra o tamanho da Bélgica, amém 10, 90, 100, 250 Mestragem, quando o porto tem Nove, cinco, nove, 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 nove Cinco, nove, 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 nove Cinco, nove, 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 dez, oito, para E a quinze, o outro Contra o meu cibolho, amando O impacto no coração O coração, o fulgador O cara é só, bifatinho Falando, usa, bomba, ré Vai nos unir, bomba E tem as câmeras, com o micro-câmeras Porta, sistema dos porta, tá bem Olha só o sábio, meu bem Opa, pô, pô, pê, pô Tu anda em bola, vem, me bota, é, me bola A vida é bem possível A festa acaba sendo Se faz a pareia, se vê nada vai ter Se o negócio, vou dar Papapapapapê O vento é brado, eu sei Fica na natureza, se você foi posto Filme, é guizinha E o antracia é Papapapapá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem